São, vem, artista independente, tô aqui novamente, sou o Drake, como já se segue aqui, ó, no Drake's Music. Rapaziada, se liga só, tá? Tenho produção musical no celular aqui, que dá pra fazer tudo com o celular, os alunos já estão aí conseguindo avançar de nível, você pode conferir no meu story lá, eu postei um resultado de um aluno bem legal, tá? Ou você pode clicar aqui, ó, e assistir, né, o vídeo aqui que eu mostro, né, um pouquinho aí de uma gravação que eu fiz, né, pras aulas e uma gravação, trechinho aí de um aluno, tá? Então é isso, tá na descrição aí, e vamos para MHzinho novamente, pizzaria tá quente. Jujutsu Kaisen, Jujutsu tá em alta, hein, rapaziada? Jujutsu tá em alta. Ele come a palavra, né? Mudo de novo, consciência dos outros. Muita barra na voz. Caralho, essa rima Disumano, mano, inumano Pô, vi o MHzinho fazendo freestyle lá com o Lino No Instagram, ficou foda Cara, esses drives aqui do MH tá maneiro, hein Porque ele vem aqui, mamacinho, nananana Aí do nada ele já traz um drive ali Do nada encorpa a voz, rasga ali Fica maneiro, velho Tá vendo? Tá foda, velho Tá foda, velho Cara, ele tá, ele prolonga, né, uns versos assim Com esse drivezinho aqui E véi, tipo assim, nas músicas mais antigas lá Eu não via pelo menos, tá? E eu acho que é muito legal Porque mostra um leque de técnicas aí maior, né Mostra que ele faz outras paradas também na voz E isso traz uma dinâmica legal pra cada música, tá? Pra cada interpretação Que foda Que foda, velho Quente Foda, velho Não tem Não tem Mas pra verde que quem dizem manevolente Não sou com o meu porque eu sofri ou roubram a mente É sério mesmo Olha o cabelo É sério Beijão E couro A mente por traditulação A gente por traditulação dos primeiros Literalmente só droga de um hospedeiro Troca de corpo e mudo de novo Eu me resolto na consciência do Zoa Joga no sujo No corpo morto A possessão é só um passo E rumo todo Dizem que eu sou de humano, em um humano Sempre tô traçando, estou a manu plano Muito comum no trap, né, quando o beat tá aqui, né, na pegada ali, ele dá uma travada, né, às vezes no kick mesmo, né, no tempo 1, ou às vezes na snare ali, né, dá uma secada e aí fica a sua voz, isso cria um movimento foda, tá? É o básico, básico, mas tem gente que não faz, né, o básico, mas é importante comentar, qual a próxima? Comenta, meu mano, qual tu quiser, Megazin, qual tu quiser, meu irmão, é isso, muito brabo esse aqui, com esse drivezinho tá quente, 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 falou, até a próxima.